É simples, em janeiro, depois de muita enrolação e negócios estranhos, o governo Bolsonaro começou a vacinar os brasileiros. O governo Bolsonaro começou a vacinar os brasileiros por um único motivo, medo. Medo da comparação com o governo de São Paulo, que ia começar a vacinar antes. Agora, o governo Bolsonaro está disposto a delinquir no assunto da vacinação das crianças porque perdeu o medo. Não tem mais o bafo quente da CPI no cangote. Imagina a situação, o cidadão honesto ser preso por um vagabundo como a Relancalheiros. Olha a desmoralização. O presidente sumiu depois de dar o state no movimento de intimidação dos técnicos da Anvisa. Em relação à Anvisa ter liberado a vacinação para crianças menores de 12 anos, você ainda comentou um pouquinho sobre a divulgação dos nomes, né? Olha, eu acho que a partir do momento que alguém faz um ato meritoso, ele tem que se apresentar para ganhar a medalha. E o ministro da Saúde se sente à vontade para inventar uma consulta jamais vista com o objetivo exclusivo de não fazer o serviço dele. Ou seja, no momento, ninguém está com medo de um dia parar na cadeia. A her instability synergia para Cheapora Car투 A A herastade 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 Legenda Adriana Zanotto